A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura da Conferência Nacional de Economia Solidária aqui em Brasília e defendeu a continuidade das políticas de incentivo à economia solidária. Nós vamos fortalecer ainda mais os empreendimentos solidários em todo o país. Vamos aprimorar os mecanismos de oferta de crédito para os empreendimentos solidários. E vamos dar novos passos na regulação da economia solidária, garantindo a ela maior estabilidade e mais sustentabilidade. Nós vamos também avançar na assistência técnica, no treinamento, na qualificação para gestão, que é muito importante. Economia solidária não é igual à economia sem gestão, pelo contrário. Economia solidária é a economia que vai mostrar sempre que é capaz da melhor gestão compartilhada possível.